Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando do canal João se Trabalha Online. Seja bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Eu já peço a vocês que inscreva-se no meu canal, que curta esse vídeo e ative as notificações para receber, pessoal, notificações de novos vídeos que eu estou colocando aqui no canal. Faz alguns dias, pessoal, que eu não gravo vídeo assim mostrando meu rosto como eu estou mostrando agora, certo? Resolvi gravar uma série de vídeos aí só gravando a tela do computador e hoje eu resolvi gravar um vídeo aqui mostrando meu rosto. Porque nesse vídeo, pessoal, eu quero trazer uma dica para você que é muito importante, certo? Muito importante mesmo para você que trabalha com o YouTube. Eu vou falar para você aqui, pessoal, como fazer para que você tenha mais cliques nos seus vídeos, para que mais pessoas acessem seus vídeos, certo? Para que mais pessoas assistam seus vídeos. A dica de hoje é essa, pessoal. É uma dica simples, porém muito importante, muito importante mesmo. No que eu venho fazendo aqui no meu canal, nos meus canais, na verdade, eu não tenho só esse canal, eu tenho vários outros canais, eu tenho canais de nicho também, pessoal. Eu trabalho também com canais de nicho, além do canal João Wilson Trabalha Online, que é esse canal que eu coloco os vídeos aqui falando de marketing digital, eu tenho vários outros canais que eu abordo vários outros assuntos, mas de nichos específicos, ok? E eu venho percebendo, pessoal, certo? Dois fatores que são muito importantes. Eu quero falar desses fatores aqui para vocês, para que vocês implementem nos canais de vocês, certo? Porque para mim esses dois fatores são um dos fatores mais importantes para que as pessoas cliquem lá nos seus vídeos. Porque o que acontece? No YouTube, pessoal, o YouTube tem uma vantagem muito grande. Diferente de outros meios aí, o YouTube tem uma grande vantagem. A vantagem é a seguinte, mesmo que você não posicione seu vídeo na primeira página, você tem a possibilidade de aparecer como vídeos sugeridos. Quando você escolhe um vídeo aí para assistir, que você está assistindo o vídeo, do lado direito, do lado direito aqui da sua tela, vai aparecer vários vídeos. Então, pessoal, esses vídeos são vídeos sugeridos. E lá pode aparecer os seus vídeos, certo? Os vídeos dos seus canais aí, do seu canal. Então, o YouTube tem essa vantagem, ok, pessoal? Tem essa grande vantagem. Então, mesmo que você não coloque na primeira página, você pode aparecer como vídeo sugerido. O que acontece? O YouTube, ele se tornou um canal, certo? Um site muito visual. É o que eu venho prestando muita atenção nisso, certo? Visual a partir das thumbnails, certo? As pessoas, hoje, elas focam muito na criação das thumbnails. E essa já é a minha primeira dica, certo? A primeira dica que eu deixo aqui para vocês. Foque, pessoal, na criação das suas thumbnails, certo? A partir das suas thumbnails, é que as pessoas, elas vão se interessar pelo seu conteúdo. É claro que você tem que fazer uma thumbnail atraente, uma thumbnail que desperte curiosidade, mas que seu conteúdo também seja bom, certo? Que a pessoa não vai clicar lá e quando clicar na sua thumbnail do seu vídeo, thumbnail do seu vídeo, e quando começar a assistir seu vídeo, seu vídeo não tenha nenhum conteúdo. Não, não pode ser assim, certo? Tem que ter um bom conteúdo, você tem que agregar o conteúdo do seu vídeo com uma boa thumbnail, uma thumbnail que gere curiosidade, pessoal, certo? Uma thumbnail chamativa, uma thumbnail colorida, com cores fortes, certo? Isso, pessoal, chama muita atenção dentro do YouTube. Isso vai fazer com que as pessoas cliquem lá no seu vídeo para assistir seu vídeo, certo? Imagina aí se seu vídeo é um vídeo de qualidade, que tem bom conteúdo e uma thumbnail boa, atrativa, certo? Uma thumbnail que gere curiosidade. Foque, pessoal, sempre em criar uma thumbnail que gere curiosidade, na qual as pessoas fiquem curiosas para saber o que é que seu vídeo tem para falar, certo? Sempre, sempre fique atento a isso. Você não pode exagerar em sempre colocar palavras chamativas sempre nos seus vídeos, com muita frequência, não. Mas, se você puder colocar 60%, 70% na criação dos seus vídeos, chamadas bem atrativas, certo? Muito atrativas, que gere curiosidade, com certeza você vai ter muito mais pessoas assistindo seus vídeos, muito mais pessoas interessadas no seu conteúdo através da sua thumbnail. Eu acho que você já viu por aí, aí no YouTube, né, quando você está acessando, alguns vídeos com thumbnails que quando você abre a YouTube para assistir um vídeo, quando você dá de cara com uma thumbnail dessa, mesmo que você não tenha interesse naquele assunto, você vai lá e clica, certo? Muitas vezes você clica só por causa da curiosidade, certo? E é muito importante que essa sua thumbnail, ela gere essa curiosidade, certo? É muito importante. Eu venho analisando, pessoal, certo? Já faz algum tempo, na criação dos meus canais, eu fico olhando outros canais também, eu fico olhando, isso é uma dica também para você que trabalha com YouTube, você ficar olhando que outros canais está fazendo, não para fazer a mesma coisa, certo? Não para fazer a mesma coisa, mas para você ter uma base do que você vai fazer também, certo? Eu fico prestando bem atenção no que os outros canais estão fazendo e os canais que crescem muito, os canais que são bem grandes, eles focam muito nas suas thumbnails, certo? Eles criam thumbnails coloridas, thumbnails atrativas, thumbnails que despertem curiosidade, certo, pessoal? Você tem que focar nisso também, foque na sua thumbnail. A outra dica, pessoal, que eu tenho aqui para deixar para vocês, são duas dicas, é na criação do seu título. Você tem que associar a sua thumbnail, certo, atraente, à criação do seu título. Hoje em dia, pessoal, as pessoas, a maioria das pessoas, acessam a internet, acessam o YouTube através do celular. A última vez que eu fiz uma pesquisa, não faz muito tempo, mas eu fiz uma pesquisa em torno de 70% das pessoas, acessam o meu canal e outros canais também através do celular. Então, você tem que associar isso também, você tem que ver como a sua thumbnail vai ficar mais atrativa através do celular, como o seu título vai ficar atrativo através do celular, vai ficar mais legível, que chame mais atenção. Geralmente, os títulos, hoje em dia, as pessoas colocam o título com letras maiúsculas, certo? Um título com letras maiúsculas, por quê? Mais atraente, as pessoas vão ler com mais facilidade, principalmente no celular. E eu fiz uma análise também, pessoal, eu quero deixar essa dica bem interessante aqui para vocês, certo? Bem interessante. Essa dica é a seguinte, quando a pessoa, quando você clica, a pessoa vai usar o YouTube através do celular e clica na thumbnail, que aparece o título embaixo, certo? O título aparece todo na mensagem, abaixo do vídeo, aparece todo. E eu contei os caracteres, eu fiz essa pesquisa, eu mesmo, por si só, fiz essa pesquisa. E eu contei os caracteres, para que os caracteres, para que o título apareça no total, sem esconder nenhuma letra, você tem que colocar, no máximo, aí, 50 caracteres no seu título. Se você ultrapassar os 50 caracteres, o que vai acontecer? Eu estou falando isso através do celular, pessoal, certo? Através do celular, quando as pessoas acessam através do celular. Pelo computador é outra história, certo? Mas como a maioria das pessoas acessa pelo celular, então você tem que se atentar a isso. Então, o que acontece? As pessoas colocam lá, as pessoas clicam lá no seu vídeo, e lá embaixo do seu vídeo tem um título do vídeo, certo? Tem um título ali do vídeo. Então, para aparecer aquele título ali todo, sem que desapareça nenhuma letra ali, sem que desapareça nenhuma frase, porque se tiver um título muito grande, vai acabar não aparecendo esse título todo. Então, esse título tem que ter, no máximo, aí, 50 caracteres, pessoal, certo? Então, fique atento a isso também. A gente tem que focar, certo? O nosso canal, a criação das thumbnails, a criação do YouTube, a criação dos vídeos, focar onde as pessoas estão mais procurando. Onde é que as pessoas estão mais acessando? Através do celular. Então, você tem que se atentar a isso. Você tem que criar suas thumbnails, seus títulos, certo? E tudo, tudo no YouTube, o vídeo, tudo pensando nas pessoas que estão acessando através do celular. Se ficar bom no celular, vai ficar bom também no computador, certo, pessoal? Então, se atente a isso, crie um título não muito grande, aí, com, no máximo, 50 caracteres, que, com certeza, vai ficar mais atraente na hora que as pessoas vão assistir seus vídeos, na hora de ler seu título, certo? Mesmo na barra lá de pesquisa, quando você pesquisa por uma palavra-chave lá, por exemplo, o cara pesquisa como fazer doces, como fazer bolo. Então, na hora que aparecem os vídeos lá, o seu título, se tiver um título muito grande, vai acabar não aparecendo o título todo no vídeo, entendeu? Ali na barra lateral, certo? Geralmente fica na barra esquerda, assim, da pesquisa aqui do YouTube, então, não vai aparecer todo o título todo. Então, é legal que a pessoa, quando pesquisar por alguma coisa lá no YouTube, apareça a frase por inteira, certo? Apareça o título por inteiro, certo? Para que, quando a pessoa lê, ela saiba exatamente do que se trata lá seu vídeo, certo? É muito interessante você focar nisso, certo? Tem outros fatores, ok? Tem outros fatores também, mas eu não vou citar esses fatores aqui, são muitos, certo? Então, eu vou falar aqui do que mais, hoje, na minha opinião, certo, pessoal? Outras pessoas têm que ter suas opiniões aí, mas do que mais está me chamando a atenção, do que mais está sendo relevante no YouTube, para que as pessoas cliquem lá no seu vídeo, para que as pessoas assistam seu vídeo, é que tem uma boa thumbnail, uma thumbnail chamativa, certo? E que tem um título também interessante, um título que gere curiosidade, mas que não seja um título muito grande, que as pessoas possam ver seu título por inteiro, certo, pessoal? Esses são dois fatores bastante interessantes para que desperte a curiosidade das pessoas. Eu acho que quando você fez uma pesquisa aí no YouTube sobre algum assunto, você sempre se deparou com thumbnails bastante chamativas, né? Thumbnails na qual as pessoas estão fazendo algum tipo de expressão facial, certo? Por exemplo, uma expressão de surpresa, uma expressão de alegria, certo? Então, isso aí chama a atenção na hora que a pessoa vai clicar no seu vídeo. Outra coisa também é colocar setas, pessoal. Colocar setas lá na sua thumbnail, indicando alguma coisa, certo? Para que desperte a curiosidade das pessoas. Quando for um assunto polêmico, por exemplo, as pessoas muitas vezes colocam cuidado, alerta, sempre colocam, usam essas palavras, certo? Agora, tenha consciência de que o fato de você colocar isso tem que ter coerência com o assunto do seu vídeo. Você não pode colocar isso, certo? Só para chamar a atenção da pessoa e isso que você colocou não tem coerência com o que você vai falar no vídeo. E você tem que se ligar nisso, tem que ficar atento a isso. Tem que ter total relação. E além da thumbnail e os títulos, as dicas que eu falei aqui para você, você tem que ter um conteúdo de qualidade para que prenda a atenção das pessoas, certo? Para que as pessoas fiquem muito tempo no seu vídeo. E isso já é um assunto, pessoal, para um próximo vídeo, que eu vou falar aqui, em outro vídeo aqui, eu vou falar do que é que é a questão de ranqueamento de vídeo, o que é que conta mais com relação ao ranqueamento de vídeo, certo? Porque o YouTube está sempre se atualizando. E eu vou falar para vocês aqui em outro vídeo, quais são os fatores mais importantes para o ranqueamento de vídeo, certo? Esse assunto para outro vídeo, eu não vou falar nesse vídeo para não ficar um vídeo muito grande e para não misturar um assunto com outro, certo? Nesse vídeo, eu falei para vocês aqui, dei uma dica, duas dicas aliás, certo? De como criar thumbnails atrativas e títulos atrativos para que as pessoas cliquem nos seus vídeos, para que as pessoas assistam os seus vídeos, certo? Você tem que agregar valores, uma boa thumbnail, um bom título, um título que desperta curiosidade, uma thumbnail que desperta curiosidade com conteúdo bom, certo, pessoal? Não pode fazer, é só chamar a atenção da pessoa e a pessoa depois que vê seu conteúdo sair, não. A pessoa tem que ficar no seu conteúdo, assistir seu vídeo, porque ela gostou. Além de ter despertado a curiosidade, ela gostou do conteúdo do seu vídeo. Certo, pessoal? Essas são duas dicas aqui que eu quero deixar para vocês, que me seguem aqui no meu canal, certo? Esse é um vídeo que eu estou fazendo, aparecendo aqui, mostrando meu rosto, eu vou fazer outros vídeos assim também, mas eu vou ficar variando, variando, certo, pessoal? Porque às vezes está muito corrido e quando a gente grava sem mostrar o rosto, a gente acaba fazendo uma gravação mais rápida. Ok, pessoal? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Essas dicas que eu deixo aqui, pessoal, são por experiência própria, certo? São coisas que eu venho observando, porque eu trabalho com isso já faz algum tempo, trabalho com marketing e afiliado há algum tempo, e a plataforma que eu estou utilizando muito é o YouTube atualmente, e eu venho observando essas coisas. Então, eu quero trazer essas informações para você que está assistindo aí do outro lado, para que você também coloque em prática, leve isso em consideração, certo? E faça seus canais crescer e que você tenha bons resultados. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo possa ter agregado algum valor a você, empreendedor, a você, empreendedora, certo? Espero que você goste mesmo do meu conteúdo aqui. Eu vou estar fazendo outros vídeos aqui para o meu canal, certo? Muito obrigado, muito obrigado mesmo por assistir esse vídeo. Se você quiser saber, pessoal, quais cursos eu fiz, eu utilizei, para ter os meus resultados através da internet, certo? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o primeiro link na descrição, e no comentário fixo, que vai ser o primeiro comentário desse vídeo. E todos os meus vídeos aqui no canal, eu deixo os cursos que eu fiz, que me trouxeram resultado, que me trazem resultados até hoje, pessoal. São os cursos que eu indico para quem quer trabalhar com marketing de afiliado. Ok, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Inscreva-se no meu canal, curta esse vídeo, ative as notificações, pessoal, que eu logo, logo, estarei fazendo outros vídeos. Todos os vídeos do meu canal são dedicados para você, para que você tenha resultados, assim como eu estou tendo hoje com marketing de afiliado. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, pessoal. Valeu, até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus